Antes, meu boa noite aos participantes hoje da roda, começando por Cristiano Noronha, remoto hoje participando. Boa noite, obrigado pela disposição de participar. Cristiano Daniel Rittner, meu boa noite para você. Em Brasília, Thaís, boa noite, Thaís Herédia. O governo federal anunciou um recuo na proposta de emenda constitucional que se refere às Forças Armadas e apoiou um texto que permite militares da ativa do alto escalão no governo. Os militares, no entanto, serão proibidos de concorrer a cargos eletivos, enquanto fardados. A reportagem é de Luciana Amaral. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse em entrevista coletiva que a proposta de emenda constitucional se restringe à candidatura de integrantes das Forças Armadas. O militar, estando na carreira militar, seja candidato que ele entrar para o processo político eleitoral, terá que entrar para a reserva. A versão inicial da PEC era mais ampla e tratava também de militares que pretendiam ocupar a esplanada. Mas, a pedido dos senadores, o texto foi alterado. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, é quem vai apresentar a proposta no Congresso com a possibilidade de militares se tornarem ministros de Estado, mesmo na ativa. O governo sabe que são poucas as chances da PEC ter efeitos já nas eleições municipais de 2024. O motivo é o prazo apertado. A PEC precisaria ser aprovada até, no máximo, o dia 6 de outubro, um ano antes do próximo pleito. Propostas parecidas já haviam sido apresentadas por parlamentares, mas acabaram engavetadas. Agora, a base governista se prepara para dar apoio à iniciativa, vista pelo governo como um passo para despolitizar as Forças Armadas. O Comando Nacional do PT divulgou uma resolução nesta quarta-feira, afirmando que é urgente uma posição contundente em relação ao papel dos militares na democracia, delimitando as funções ao que já está previsto na Constituição. Já a oposição critica a medida e fala em revanchismo para barrar os militares na política. Mas a PEC tem o apoio do próprio ministro da Defesa, José Múrcio, que também participou da coletiva de imprensa. Em entrevista exclusiva à CNN, Múrcio disse que a medida que restringe a atuação dos militares da ativa na política foi bem recebida dentro das Forças Armadas. Foi uma coisa extremamente gratificante. Eu achei que nós íamos encontrar resistência e todos foram absolutamente tranquilos em aceitar essa proposta. Essa não é a proposta do Ministério da Defesa, é da defesa, do comando do Exército, do comando da Aeronáutica e do comando da Marinha. É uma coisa aqui no nosso ambiente absolutamente pacificada. Cristiano Noronha, agora sim, me perdoe, eu não tinha mencionado as suas afiliações ao Boa Noite, cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, vai indo bem a conciliação, governo militar? Olha, William, levou um tempo, acabou demorando um pouco essa conciliação, mas aos poucos a normalidade vai se restabelecendo. Eu diria que essa medida é importante institucionalmente, porque a gente viu pesquisas recentes, inclusive, mostrando que o índice de confiança, inclusive das Forças Armadas, junto à população, caiu nos últimos dias. Então, é muito positivo esse esforço, fruto de um diálogo, quer dizer, isso não foi feito, por exemplo, no calor do momento, por exemplo, daqueles atos do dia 8 de janeiro, o que na minha avaliação também é muito positivo. Então, foi feito, foi negociado, esperado um tempo para a poeira baixar e esse diálogo avançar. Agora, William, é muito importante que se diga também que o governo fala em despolitizar as Forças Armadas, mas uma das questões fundamentais é justamente a politização até em órgãos de Estado que nós temos e isso, inclusive, afeta no interesse de investimento de alguns investidores. Por exemplo, nas agências reguladoras, a gente vê isso muito. Na própria chamada que você fez, mas isso a gente fala mais à frente, a crítica que o Partido dos Trabalhadores faz ao ministro do Supremo Tribunal Federal por uma questão de voto. Então, essa despolitização, ela, óbvio que é muito positiva nas Forças Armadas, mas precisa avançar para também outros poderes e também a questão de outras instituições, como, por exemplo, agências reguladoras. Eu entendi, entendi, Cristiano. Você está propondo uma reflexão em cima da politização no seu sentido mais abrangente. Só vou pedir licença a você de ficar um pouco, por enquanto, na questão da politização das Forças Armadas, porque, afinal de contas, elas detêm o monopólio da violência. Conferida a nós, nós brasileiros, conferimos a eles isso pela Constituição. Daniel Hittner, esse acordo, e é um acordo, houve uma discussão se os militares poderiam, por exemplo, ou não, integrar o escalão executivos, ainda vergando a farda, trajando a farda e tudo mais, e chegou-se a um acordo. Esse acordo envolveu também a participação de gente de fora, de fora do governo, ex-militares. Quem coordenou? Olha, William, no final das contas, esse resultado, a PEC, do jeito que ela acabou ficando, ela está bem esvaziada em relação ao que o próprio ministro José Múcio previa desde o início do ano. Ele vinha trabalhando numa PEC com duas frentes, que eram essas frentes de hoje. A proibição de assumir ministérios e a proibição de concorrer a cargos públicos. A participação em eleições não afeta muita gente. Eu até peguei um levantamento tempos atrás do Ministério da Defesa, mostrando que eram apenas coisa de 16 ou 18 militares das Forças Armadas que haviam concorrido nas últimas eleições para cargos nacionais, deputados estaduais, federais. O contingente maior é, sem dúvida, nos estados das polícias militares, algo que a PEC não abrange. Agora, a PEC anterior, que tinha sido proposta ali pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e o PT vinha depositando muita esperança na Câmara dos Deputados, essa PEC não juntou sequer as assinaturas suficientes para iniciar a tramitação, que são 171 assinaturas, não é uma grande quantidade de assinaturas. Então, ela não conseguiu nem isso, estava com 130, 120. Isso mostra que não é um assunto fácil de tramitar no Legislativo, ainda está longe de ter uma retaguarda muito grande para ser aprovada com folga. Agora, a PEC do Zaratini era muito maior. Também abrangia ali todos os cargos públicos, militares da ativa não podiam ter cargos comissionados, não era só exercer o cargo de ministro, todos os cargos comissionados, e mexia ainda na GLO, como você colocou na abertura. Por isso, até não foi para frente. Ou seja, quanto mais enxuta, e esse foi o esforço que acabou acontecendo, quanto mais enxuta, maiores as chances de aprovação. Porque essa PEC mais gorda não teve nem 120, 130 apoios no Congresso. Não, eu ia só trazer aqui, o Zé Múcio hoje deu uma entrevista aqui à CNN, falando exatamente sobre isso, o ministro da Defesa, e ele acha que isso não vai ficar pronto a tempo de 2024, mas vai ficar pronto a tempo de 2026. Ele colocou um ponto super interessante, porque ele disse o seguinte, olha, se não for eleito, quiser voltar para os quartéis, tudo bem, porque ele coloca, olha, a vida militar não pode virar um trampolim para a vida política, porque a vida militar tem hierarquia, disciplina e a carreira política não tem. Então, ele coloca essas características da vida militar como um ponto fundamental da diferença entre as atuações. E ele acha, e aí eu vou pular, vou pegar um pouco aqui, carona na sua cadeira, o William perguntar para o Cristiano, se ele acha que é possível que realmente fique pronta para 2026 e a adesão, já que a gente teve um incentivo à politização das Forças Armadas com o Bolsonaro, muito forte. Se a adesão, se até 2026 é tempo suficiente para essa adesão, não por força da lei, claro, mas por acreditar e obedecer, se essa adesão acontece até lá? Olha, Thais, eu acredito que sim, porque a gente, de fato, para 2024 não é possível, a gente está há praticamente aí um mês e pouco do prazo limite estabelecido pela própria Constituição, mas em 2025 a gente vai ter o que se fala de um ano cheio, um ano limpo, sem processo eleitoral. E até não apenas esse, mas outros pontos também de uma reforma eleitoral pode acontecer. Então, acho que é possível sim. Agora, lembrando que a esse tema vão se juntar vários outros de grandes desafios também para o governo, especialmente na questão tributária. Mas eu acho que há espaço sim, em 2025, de ser aprovada essa proposta de emenda à Constituição. Só fazer uma correção aqui, o ministro disse, se perder a eleição, não volta para o papel. Não volta, sim, sim, está certo. Eu percebi, está certo. Foi o famoso rato falho ali, mas estava claro. Perdeu ou não vai. Aliás, em termos da história do Brasil, gente que usou a carreira militar para depois ganhar a enorme projeção política está cheio na nossa história, mas é bem lá para trás, eu vou ficar na atualidade levando a seguinte consideração a você, Daniel, e também a você, Cristiano. A gente vê, do ponto de vista das forças militares, quando a gente fala dos novos comandantes, dos pronunciamentos e das posturas públicas deles, digamos, quase um rigor em afastar de qualquer tema político atual. Mas os temas políticos atuais os pegam pela canela. Prisão de um general em Manaus, nós temos o ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro na cadeia, o pai dele, um general implicado não só na CPMI, mas em investigações da polícia autorizadas por ministro do Supremo. Quanto que os militares acham, Daniel e Cristiano, que eles podem escapar da realidade política e dessa turbulência? Olha, William, só tomar rapidamente aqui a palavra do Cristiano, que vai completar em seguida, a questão não é se os militares escapam, né? A realidade política vai até os militares de diversas formas. Um exemplo disso aconteceu duas, três semanas atrás, quando uma operação aqui prendeu ex-integrantes da cúpula da PM do Distrito Federal. Tudo bem, aí a gente está falando de polícias militares e não das forças armadas diretamente, mas alguém pode imaginar, puxa, pegou gente ali, obviamente ligada ao bolsonarismo, então o governo petista está celebrando. Pelo contrário, quando a gente foi ver duas, três semanas atrás a reação ali no Ministério da Justiça, no Palácio do Planalto, sobre a operação que tinha feito, eu falei, puxa vida, é o contrário, né? Porque a gente estava tentando ali recompor o diálogo, recompor as pontes com os militares, com as PMs e vem uma medida como essa, justa, não há o que se discutir, os relatórios estavam bem embasados, a operação estava bem embasada, mas cria ali, não só no oficialato, mas nas camadas um pouco menores, uma impressão de que há essa palavra, essa expressão tão usada, o revanchismo. Então, por mais que o governo coloque dinheiro no PAC para satisfazer projetos de modernização das Forças Armadas, que Lula vá às reuniões do alto comando e seja apresentado ali aos 14 generais quatro estrelas de cada força, por mais que crie ali um diálogo mais institucional com a ajuda dos atuais comandantes, a realidade suga um pouco esse debate muito desagradável para o governo na recomposição com os militares. Você acha que a política dará trégua aos militares, Cristiano Noronho? Acredito que não totalmente, William, porque como a gente viu, isso vai depender muito de quão limitada for essa PEC, ela está falando ali das Forças Armadas, mas como o Daniel mencionou, não envolve, por exemplo, as polícias militares. Então, isso, por exemplo, eles vão continuar podendo ocupar ministérios. Então, esse tipo de permissão e ainda havendo algumas dessas brechas, isso naturalmente vai, pode acabar tragando, vamos dizer assim, os militares. E, além disso, a gente ainda tem um clima de polarização que, de certa forma, também estimula esses posicionamentos. Então, e não há sinais, pelo menos no curto prazo, dessa polarização chegar ao fim. Então, eu acredito que a gente ainda vai continuar vendo um certo uso desse envolvimento também das questões das Forças na política. William, eu só reforço esse ponto. A ideia no Ministério da Defesa sempre foi, nos últimos meses, de que uma PEC como essa teria tão relevante apoio no Congresso, que também contagiaria, de certa forma, os governadores ou as Assembleias Legislativas a imitar essa PEC e também passar nos estados restrições a que integrantes das PMs pudessem ocupar cargos ou se candidatar e, mesmo sem serem eleitos, voltarem às corporações. Primeiro, a PEC não abrange, acho que nem pode abranger, não tenho análise jurídica, mas não pode abranger os estados, mas nem parece que ela passaria com tanta folga assim a ponto de inspirar governadores ou Assembleias Legislativas, nem me parece que alguns governadores ou Assembleias estariam dispostos a estender isso. Agora, são 18, de novo, 18, 16 candidaturas das Forças Armadas em 2022, por exemplo. O grosso aí são polícias militares. O aspecto mais abrangente que a gente está abordando é o seguinte, isso que a gente vai pôr um título nisso, o fenômeno da politização recente das Forças Armadas, Thais, que é uma característica própria do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chamava o exército de seu e trouxe os militares, enfim, não vão reproduzir tudo o que ele fez com as consequências para as Forças Armadas, Thais, como as pesquisas indicam. Esse clima está desaparecendo? Eu acho que se ele está desaparecendo, eu não sei, mas que ele está mais abafado, sim, né, o milhão, acho que essa gritaria, ela perdeu espaço. Agora, tem um tema, eu estava ouvindo aqui o Cris e o Daniel falarem, existe sim essa tentativa, porque a PEC pode ser entendida por muitos como uma forma de reduzir o papel ali, né? No final é, das Forças Armadas no campo político, mas do ponto de vista econômico, no PAC, por exemplo, a área da defesa tem mais dinheiro do que muitas outras áreas, que a área da saúde, por exemplo. Então, o governo está trabalhando pela aprovação da PEC, o Daniel lembrou aqui do Lula participando das reuniões, tentando essa aproximação, o Zé Múcio tem tido esse reconhecimento de fazer essa ponte e do lado do gasto público também há um esforço para agradar, né? Ou para manter alguma relevância. Então, olha, a gente trabalha para tirar a força política de vocês, mas com a outra mão a gente devolve mais orçamento e mais investimento no principal programa do governo. Daniel, Cristiano e Thaís, a gente vai para o intervalo e na volta a Câmara, vamos tratar do seguinte, a Câmara aprovou o projeto de lei que prorroga a desoneração da Folha, inclusive para municípios. Até já.